Em Moçambique, a educação inclusiva ainda é um problema. No país existem três escolas especiais. A escola especial número 2 é uma delas, onde recebe crianças com necessidades educativas especiais, que têm mais de 100 alunos que lecionam de primeira a sétima classes e têm ensino pré-primário. Para hoje, o Mais Vida veio para visitar este estabelecimento de ensino, onde vamos conversar com o psicólogo Pires Jacinto e depois vamos conhecer alguns departamentos desta escola. Existe um critério para que uma criança esteja acolhida nesta escola? Sim, é sim. Essa é uma escola pública. É uma escola pública. Há duas formas das crianças poderem entrar aqui à escola. Uma delas é passar pela Serpige. Serpige é uma instituição que está no Hospital Central de Maputo, faz o diagnóstico e depois envia o expediente e a criança aqui à escola. Outro critério, o mais comum, os pais trazem as crianças diretamente aqui à escola. Então, nesse caso, o diagnóstico é feito internamente. Como é que é feito esse diagnóstico? Tem uma entrada inicial e depois a criança é submetida ao gabinete do psicólogo e aqui faz dois tipos de provas. Uma prova pedagógica e uma prova psicológica, uma vez que não passou da Serpige. Quando passa da Serpige, só faz a prova pedagógica para poder inserir ou no grupo sensorial ou no grupo de escolarização. Essa é uma escola especial que foi o edifício de uma forma vertical. Sr. Pires, quais são as suas dificuldades, sendo isso, o edifício está em boa forma vertical e aloca pessoas e crianças com necessidade de uma vida específica? De fato, isso é um problema muito grave para esse tipo de escolarização, porque sabemos nós que a acessibilidade é o primordial para esse tipo de criança. E essa escola não tem essas condições, não existem rampas o suficiente, não tem corrimões e as salas de aula estão no primeiro e segundo andar. Então, isso constitui um grande problema e um desafio para a escolarização das crianças especiais. E como é cuidar ou, ou seja, lecionar aulas para uma criança com necessidade educativa especial? Lecionar ou cuidar das crianças com necessidade educativa especial É um trabalho que exige um pouco mais de talento por parte dos professores e educadores de infância. Nós sabemos, dentre mão, que mesmo na escola regular, há problemas sérios para aprendizagem. Então, aqui, na escola especial, os problemas ainda são maiores, pelo que os professores têm que ter uma preparação psicopedagógica cuidadosa para poderem trabalhar com essas crianças. Muito obrigado, Sr. Pires. Não sei se podemos visitar alguns departamentos ali, vai... Sim, sim, sim. É possível, sim. Podemos começar com o local do Pátio, não é? Exatamente. Podemos conhecer algumas salas de aula e departamentos aqui da escola especial? É possível, sim. É possível, sim. Com toda a grávida. Sim, Pires. Sim, estamos no Pátio, apesar de não estarmos em um período de intervalo. Sim. Esse espaço, podemos explicar um pouco o que fazem as crianças nesse período. Como tivemos a falar lá dentro, a escola tem uma construção vertical, não tem espaço suficiente para as crianças poderem brincar. Entanto, esse espaço aproveita-se para o espaço de recreio e atividades culturais, porque também tem o salão que está atrás, que serve de salão de educação física. E temos algumas mães aqui, estão em espera dos seus filhos. Como é que é feito? Sim, é... Tem teste, o dia da manhã, até o fim da tarde, aliás, no início da tarde. Sim, sim. Porque nós temos dois turnos aqui. Tem o turno de manhã e o turno da tarde. Então, o turno de manhã, quando entra às oito, as mães às vezes vivem longe da escola. Então, assim, é mais seguro, porque, devido às distâncias que levam da escola para casa, ou vice-versa, para poderem ter a garantia de recolher as crianças e levá-las para casa. Estamos no pátio da escola especial número 2, onde as mães sempre ficam à espera dos seus filhos, não é? Depois, para levar para a sua casa. Estamos aqui com a mãe, Márcia, não é? Sim, sim. E sempre assim fica a espera dos seus filhos. Sim, é sempre assim. E como é que tem sido? É muito difícil, não posso dizer que é fácil. É difícil, mas não temos outra alternativa. Além disso, moramos longe, então, a única saída que nós vimos é de esperar os nossos filhos. E já vamos acompanhar os outros departamentos da escola especial, os filhos. Que tipo de deficiência a escola especial número 2 têm recebido? Nós temos recebido de crianças com atraso mental, leve moderância, deficiências múltiplas e deficiências de fala. Sim, por exemplo, esta aqui só tem deficiência de fala, não tem atraso mental, nem nada. Sim, sim. O nosso menino do lado é um menino que só se vê autismo. Autismo é um tipo de deficiência mental, considerado o aspecto autista. Essa criança tem uma capacidade de deficiência muito enorme, muito enorme. O maior problema dessa criança é a comunicação e a inserção social. Por exemplo, o NIA é muito bom na informática. Na informática. O computador, ele faz operações incríveis. Com essa idade. Com essa idade aqui. Muito obrigado. Nós também estamos muito agradecidos por nos ter visitado. Isso é muito bom. Nos deixa com mais força para podermos trabalhar, sabermos que não estamos sozinhos. As nossas atividades do dia a dia são acompanhadas por vós também. As crianças são essas aqui. Marioteriamente tem atraso mental leve e moderado e deficiências moderadas também. Muito obrigado a si que esteve em nossa companhia e pela sua preferência. Nós voltamos daqui a sete dias. Continua ligados ao programa da TVC. Tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado.